MESSAGEM DO DIA E muito bom dia, uma ótima manhã para você aí do outro lado do rádio ou a qualquer hora do dia ou da noite, que terá contato com esta mensagem, esta mensagem do dia, a mensagem do dia que mais uma vez chega para ficar com você. MESSAGEM DO DIA 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 MESSAGEM DO DIA